Você já ouviu falar em numerologia cabalística? Você conhece a numerologia cabalística? Sabe como funciona? A numerologia cabalística é uma ciência que estuda os números no seu lado esotérico. É a relação do místico dos números, do qualitativo dos números com a vida das pessoas. Sendo que o numerólogo é o agente, é o que faz a ponte, é o decodificador desses números, que é o nosso código. E eu sou Marjorie Aquino, sou numeróloga cabalística formada pelo Armazém da Energia. E vou contar um pouquinho como funciona o mapa numerológico. Qual será a importância desse mapa para nós? Será que há alguma importância dele na nossa vida? A numerologia cabalística se deriva da guemátria, que é uma parte da cabala que estuda os números. A cabala é uma tradição mística do judaísmo, a qual estão associados os ensinamentos esotéricos. A guemátria foi adaptada aos nossos caracteres e ao nosso idioma para o nosso melhor entendimento. Registros históricos da numerologia cabalística mostram a sua existência há mais de 8 mil anos, demarcando assim como uma ciência muito antiga que já demonstrava aspectos da vida das pessoas. A numerologia cabalística é apoiada na energia da força das 22 letras hebraicas. São as letras da criação do mundo. Os números dos nossos nomes, todos eles são baseados nestas letras. Nada pode ser criado, se você observar ao seu redor, nada pode ser realizado na nossa vida sem o auxílio dos números. Tudo na nossa vida é baseado em número. E qual seria, então, a importância? Será que a numerologia teria importância na vida das pessoas? Se tudo é baseado em número, será que há alguma relevância em sabermos quais são os números que regem a nossa vida? Eu acho que sim, pois a numerologia, que faz o nosso mapa numerológico, através dele nós podemos saber quais são esses números que regem a nossa vida. E é de grande importância saber que a numerologia também não trata de adivinhação. A numerologia não adivinha o futuro. Nenhuma ciência oculta é capaz de tratar ou de adivinhar o futuro de ninguém, pois o futuro é simplesmente um conjunto de ações sequencialmente entrelaçadas no presente e que moldam um resultado incógnito posterior. Nós não sabemos o que vai acontecer, pois é impossível sabermos apenas, só é possível nós sabermos apenas esses números, essas vibrações que o nosso nome e a nossa data de nascimento traz quando nós nascemos e que vão nesse determinado período da nossa vida. mas nós jamais vamos poder ter eventos precisos do que vai acontecer. Então, o mapa numerológico não é mágico. O mapa numerológico, nada poderá ser feito se a pessoa não seguir os seus ensinamentos. Não adianta você fazer o mapa e depois guardar na gaveta, que não vai adiantar de nada. Alguns itens ou números podem não agradar ou mesmo até a gente pensar que nada tem a ver com a pessoa, com a gente, no caso. Porém, existe em cada ser humano algo escondidinho que só precisa ser revelado no seu tempo certo, no momento certo, que às vezes a gente não está percebendo e quando é revelado, então é que a gente vai ver. Isso a gente vai ver através do mapa numerológico. Então, logo, é fundamental que a pessoa mantenha a mente aberta, livre de qualquer prejulgamento, a fim de nós podermos desfrutar melhor das benesses que a numerologia cabalística vai nos proporcionar. Aí eu pergunto, a partir de quando a gente pode fazer esse mapa? Logicamente que esse mapa pode ser feito logo, logo na época do nascimento. Nasceu, a criança nasceu, tem a data do nascimento, tem o nome de registro da criança, a gente já pode lançar a mão do mapa numerológico. São esses os dados importantes para se fazer um mapa. Não há nome bom nem nome ruim. O nome que nós recebemos quando nós nascemos é o nome que nós precisamos ter. Nós o escolhemos antes ou ele foi feito através de um ajuste como se fosse um processo de engenharia de vida ou foi escolhido junto com uma mentoria espiritual. No filme Soul, da Pixar, da Disney, é um filme infantil de aventuras, tipo um desenho que mostra a vida antes da vida, a pré-vida. Então, a numerologia, como vocês já estão percebendo o que eu estou falando, ela é reencarnacionista. E, através dessa ilustração da Pixar, vale a pena ver que vai dar uma boa ilustração para nós. Então, como ao nascer nós não trazemos o manual de funcionamento, principalmente os pais de primeira viagem não sabem como vão tratar as crianças. Então, simplesmente, o mapa numerológico vai nos dar essas direções, vai nos dar esses apoios que a gente precisa, principalmente quando são de primeira viagem. Então, será de grande importância para nós sabermos quais são os números que a criança está trazendo, que ajudará a fazer um acompanhamento da criança e da sua orientação, tanto em casa como com os amiguinhos, na escola, e em todos os lugares onde a criança esteja. Então, esse direcionamento é para quem educa a criança, para quem está acompanhando a criança no seu dia a dia. Através desse direcionamento, você poderá entender melhor a sua personalidade, ajudar no seu desenvolvimento, terá a noção do que essa criança precisará desenvolver para viver em equilíbrio ao longo da vida, e também poderá ajudá-la a vencer certos desafios. No mapa infantil, a gente identifica os potenciais a serem desenvolvidos, estimulados desde cedo na criança, facilitando, assim, um florescimento de talentos próprios que a criança pode ter. Então, a numerologia pode ajudar a educar a criança de acordo com a sua essência, potencializando as qualidades e ajudando a vencer os desafios. Então, observamos atitudes também de familiares que influenciam nesses pequenos e como lidar com essas influências. Nós também vamos aprender através do mapa numerológico, que teremos diretrizes. Então, a caixa de ferramentas que cada um traz ao nascer, existem ferramentas que precisam ser usadas. Às vezes, nós não sabemos como usá-las, mas, então, através do mapa numerológico, nós vamos aprender como que essas ferramentas funcionam. E é neste primeiro ciclo da vida, que é o ciclo formativo de todas as pessoas, é que há essas influências, e essas influências são muito grandes no primeiro ciclo de vida da gente. O mapa infantil, ele nos dará essas diretrizes necessárias para essa fase. A criança, por volta dos 14 até 15 anos, esse mapa vai funcionar para ele. Dependendo da maturidade da criança, ou se ela demonstrar algum interesse, ela pode fazer o mapa adulto depois, a partir dessa data. Mas até os 14, 15 anos, vai valer o mapa infantil. Esse mapa é feito uma única só vez, sendo que o infantil é feito até um determinado espaço, e depois o mapa adulto complementa o mapa infantil. Então, a partir do momento que você toma a ciência da energia, e, consequentemente, a frequência vibratória das letras do nome, e as transformações que elas causam, que são transformadas em um, cada letra vai receber um número, e cada número tem uma frequência, tem uma vibração. Então, quando você percebe isso, não há como não se apaixonar pela numerologia. A numerologia nos mostra caminhos que antes a gente não tinha percebido. Então, é através da decodificação do nosso nome e da nossa data de nascimento que nós podemos desvendar nossa personalidade, a nossa alma, as nossas tendências, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, nossos talentos, habilidades, nossos dons e potencialidades. Nós podemos ainda identificar os possíveis obstáculos. Aquilo que não aprendemos direito em outras vidas são desafios que nós trazemos e que nós precisamos superar nessa existência. São as leis universais. E quando nós contrariamos em vidas passadas, construindo, às vezes, alguma dívida, alguma coisa que nós precisamos aprender ou acertar, para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida tomando consciência desses nossos erros. Então, nós vamos sentir essa oportunidade nessa vida e as circunstâncias às quais nós estamos expostos durante toda ela. Então, nós temos essa oportunidade de fazer esses acertos. Enfim, o que nós trouxemos em outras vidas e as tendências para o futuro é o que nós vamos ver através do nosso mapa numerológico. Eu dividi, de acordo com a data de nascimento das pessoas, cada dia tem um poder central. Então, eu vou dividir em grupos para mostrar uma característica, mais ou menos, de cada grupo. Então, cada dia tem um poder central. Tanto faz o tipo de parto que a criança nasceu, se foi para o parto normal, cesárea, não importa. Ela vai nascer no dia que ela precisa nascer. Isso aí está mais do que dito. Se, por um acaso, marca cesariana, se não for aquele dia que ela precisa nascer, o médico vai ter um problema, vai atrasar, o centro cirúrgico do hospital vai precisar para uma emergência para atender uma outra pessoa. Então, há uma sintonia do universo com os responsáveis pela criança que vai nascer. Então, a gente só nasce no dia que a gente vai nascer. E também nós só viemos nesta vida para ser aquilo que nós precisamos ser. Não adianta. Cada pessoa, quando nasce, recebe um selinho, como se fosse um selinho, para o seu dia de nascimento. Geralmente, as crianças que nascem nos dias ímpares, elas são mais movimentadas. E as que nascem nos dias pares são mais um pouquinho paradinhas, mais estáticas. Então, com o dia do nascimento, nós vamos fazer uma avaliação dessas crianças para a gente observar melhor. Então, já podemos dar uma pincelada no comportamento delas e vamos orientando melhor de acordo com a brincadeira, com os amiguinhos, com os familiares. Então, pelos dias de nascimento, nós vamos fazer um agrupamento de cinco. Cinco grupos cada um. Vamos ver, então, qual será o primeiro grupo. Deixa eu tirar a minha fotinha daqui para a gente poder trabalhar melhor. O grupo 1 são as crianças que nasceram no dia 1º, no dia 10, no dia 19, no dia 28. Então, essas crianças, elas são superativas, são decididas, elas decidem qual será a brincadeira do momento, elas vão tirar para o ímpar para definir o time de futebol, ou elas vão escolher qual é o jogo. Então, elas gostam de mandar. Elas são bem competitivas e são bem ativas mesmo. Então, as crianças que nasceram no dia 10, que está aí no grupo, que apesar do grupo 1, elas são bem ativas mesmo. Elas são até um pouquinho mais ativas do que as outras. Depois, nós temos o grupo 2. As crianças do grupo 2 nasceram nos dias 2, 11, 20 e 29. São bem diplomáticas, elas cooperam bastante, gostam de trabalhar juntas, têm muita sensibilidade, elas articulam bem, elas gostam de fazer trabalho com parceiros, são bem flexíveis, adaptáveis, alegres. Elas gostam de conversar. As do dia 20, então, não gostam de ficar sozinhas, gostam de conversar bastante, gostam de companhia. As do dia 11 e do dia 29, elas são super sensíveis, são bem espiritualizadas, são visionárias, elas são como se fossem esponjinhas. Elas, às vezes, chegam num lugar e não estão se sentindo muito bem, porque elas absorvem muito a energia do ambiente, principalmente se o ambiente estiver muito pesado, elas não se sentem bem, pedem para ir embora, começam a choramingar, porque elas são muito sensitivas, elas são carismáticas, têm muita visão, muita intuição e, às vezes, podem ser inseguras. Tem a história de uma amiga nossa que é também numeróloga, que ela fez uma live, ela contou de uma criança na escola que ia feliz para a escola quando chegava na porta do colégio, ela parava, não queria entrar. Aí observaram que até a sala dela, da porta até a sala, tinha um corredor muito grande, então ela tinha medo de passar ao corredor sozinha. Então, às vezes, essa sensibilidade demais dessa criança que nasceu no dia 11, no dia 29, ela pode causar algum medo. Então, ela precisa de apoio nesse início de vida. Então, é preciso, às vezes, até colocar algum amuleto nessas crianças, porque elas absorvem muita energia do momento. Aí nós temos o grupo 3. O grupo 3, como vocês estão vendo, são crianças bem alegres, são crianças que são agitadas, são solares, comunicadoras, falam alto, são artistas, gostam de desenhar, pintar, cantar. Elas fazem amizade com facilidade. É aquela que chega no ambiente, Oi, bom dia, como é seu nome? Meu nome é fulano. Então, são crianças que gostam de fazer amizade. Elas gostam mais do lazer do que do dever. Quando elas chegam em casa, o amante, está na hora de fazer o dever de casa. Ela vai dizer, mamãe, estou acabando um brinquedinho aqui, já vou. Então, essas são as crianças do grupo 3, que gostam muito de comunicação com os outros grupos, com as outras crianças. pois nós temos o grupo 4. Elas são bem organizadas. Elas gostam de ajudar, gostam de trabalhar. São aquelas que gostam de fazer o docinho com a mamãe, de mexer a panela. Às vezes, a mamãe está fazendo alguma coisa, ela vai lá, dá uma ajudazinha. Elas têm pouca fantasia. Elas não vivem muito no mundo de Alice, não. Elas são mais lentas. Elas precisam de uma força para poder movimentar, para poder encaminhar essas crianças. Levar um teatro, levar para fazer uma visita a algum museu, alguma coisa. Precisa de estímulos. Elas são muito cobradoras, mas elas são mais paradas, são pé no chão. Às 22, então, elas são extremamente práticas. São práticas, porque elas crescem sabendo que elas precisam fazer algo grande, as que nascem no dia 22. Por exemplo, uma festa de aniversário. Se ela quer uma festa, ela não quer um bolinho, ela quer uma festa grande. Elas são as grandes construtoras, têm grandes sonhos, as crianças que nascem no dia 22. Depois, crianças do grupo 5. As crianças do grupo 5 são mutantes, são super curiosas, são aquelas que não param o momento, elas têm os cinco sentidos apurados demais. Então, elas estão em plena atividade, fazem muita coisa ao mesmo tempo, não gostam de rotinas, gostam de movimento. A que nasce, então, no dia 23, aí, dia 5, 14 e 23, do dia 23, elas têm um poder de convencimento muito grande, são boas de conversa. Desculpa. Com maior facilidade, elas conversam a pessoa, têm uma sedução muito grande. Todos os sentidos são bem ativados nessas crianças do grupo 5. São imediatistas, são rápidas, inovadoras, alegres, não param um só minuto, são muito agitadas. Eu lembro que eu fui com o meu neto a um shopping, ele estava no provador, experimentando umas camisas, e eu estava do lado de fora, aguardando, e tinha uma senhora com uma criança, a criança falava, andava, falava para lá, perguntava o nome. Aí, eu perguntei para a mãe, para a avó, quando que essa criança nasceu? Ela me falou assim, é dia 5. Aí, eu fiquei errando, não falei mais nada. Pelo dia 5, já está dizendo como que ela é, e era justamente o que ela estava demonstrando ali. Pois o grupo 6, são crianças amorosas, bem românticas, elas harmonizam o ambiente, a casa, a família, ela está dando um beijinho na mamãe, dando um abracinho na vovó, um beijinho no papai, elas são cuidadoras, elas gostam de dar amor, dar afeto, ela brinca com coleguinha, com bastante carinho, preocupa demais com as pessoas, com os coleguinhas, com a família, são muito ligados. Então, o grupo 6, são os amorosos. Depois, vem o grupo 7, que nasceu 7, 16 e 25. Quase que podemos dizer que são os nerds, sabem tudo. São observadores, céticos, pensadores, são introspectivos, e reservados, muito críticos, e analíticos. Eles, quando chegam num lugar, principalmente se ele não conhece, ele para na porta, ele fica olhando, ele não entra de primeira, ele fica vendo quem está lá para ver como é que ele vai se chegar para poder participar do ambiente. Eles gostam muito de ler, de saber em profundidade os assuntos, o porquê. É aquele do São Tomé, que é ver para quê. Tudo ele pergunta. Gostam de ficar um pouco no mundo, não digo no mundo da lua, na solitude deles. Gostam de, de vez em quando, ir para o cantinho deles, ficar lá quietinho, às vezes estão brincando sozinhos. Esse é o número 7. Eles são muito intuitivos e têm muita fé. Possuem também muita espiritualidade. Só que a espiritualidade dos 7, ela é muito forte para dentro. Ela é introspectiva. é diferente do grupo 9, que eu vou falar daqui a pouco. O grupo 8 é o poderoso chefinho. Ele tem muito poder pessoal, capacidade de gerenciar os brinquedos, os coleguinhas. Ele consegue administrar muito bem, distribuir tarefas. Ele é empreendedor de um modo geral. Ele, desde pequenininho, é aquele que já tem um cofrinho. Ele é muito chegado ao dinheiro. É um pouco materialista. E ele gosta de... Ele não gosta de ser enganado. Se alguém enganá-lo, ele vai ficar triste, já sabe que ele vai ficar de má vontade. Agora, são bem racionais. Então, são os poderosos chefinhos. eles sempre gostam de dar a partida. Eles sempre estão pensando no próximo nível. Agora, eles têm que acabar sempre o que começaram, porque senão o 8, as crianças do grupo 8, não realizam muito bem a coisa. Então, o 8, tudo que começa deve acabar. O grupo 9 são os abertos para fora. Eles são muito preocupados com o meio ambiente, com o cachorrinho, com a plantinha. Eles se preocupam com as pessoas. Eles se jogam para defender as causas. Se tiver um cachorrinho na rua, ele vai querer trazer para dentro de casa, um gatinho. São doadoras demais, generosas demais. Eles sentem prazer em doar as suas coisas. Então, cuidado, mamãe e papai. Quando as crianças levarem alguma coisa para o colégio, para ver se vai voltar, porque eles vão chegar na escola. Se ele gostar do coleguinha, ele vai doar sem a menor preocupação. Às vezes, são coisas que não podem estar sendo distribuídas que vão fazer falta para ele no colégio. Então, são muito intensas, mas podem ser radicais demais, como eu falei, agarrar as coisas e estar dando sem estar pensando nas consequências. Eles têm facilidade de aprender de idiomas as crianças do grupo 9. Então, como eu falei, as crianças do grupo 9, eles têm uma sensibilidade muito grande, mas essa sensibilidade é para fora, para o exterior. É diferente do 7, que é mais introspectivo. Então, o 11 e o 29 são seres evoluídos com muita intuição, com muita visão, idealismo, mas o 11 e o 29, eles são... Essa espiritualidade é para dentro dele. Já o do grupo 9, que eu acabei de falar agora, eles são para a doação, para o mundo à sua volta. Agora, as crianças que nasceram nos dias terminados com zero, por exemplo, 10, 20, 30, eles têm essas características bem mais acentuadas. Quem nasceu no dia 10 são os mentores, no dia 20 são os conciliadores, e no dia 30 são os comunicadores. Então, procure conhecer melhor a sua criança e esteja sempre presente para que você possa contornar esses probleminhas que possam surgir por um acaso. Certo? Além do mapa infantil, nós também fazemos o mapa numerológico empresarial. O mapa numerológico empresarial vai nos orientar dando uma melhor direção, um melhor caminho, através de uma boa combinação numérica favorável à empresa, no caso, ao bom desenvolvimento dessa empresa, ao seu empreendimento, para que possa atingir o maior campo de investimento e de crescimento. Então, observem, tem dois caminhos, aquele caminho mais cheio de problemas e o caminho mais suave. Então, através da numerologia cabalística empresarial, a gente pode dar uma orientação de acordo com as empresas, de acordo dentro do seu setor. Continuando, o mapa, depois do mapa empresarial, nós também temos o mapa cabalístico pessoal, que é o de adulto, aqui no caso, que eu vou falar um pouquinho. antes eu falei das crianças. Então, nós temos a ativação e abertura da consciência através do mapa numerológico, onde nós podemos nos empoderar e melhorar as nossas qualidades, de tudo aquilo que nós precisamos, e tomar cuidado até mesmo para nos transformarmos. Então, através do mapa numerológico, cabalístico pessoal, nós vamos tomar essa consciência, ela vai ser dada a nós através do entendimento dos nossos seis principais números que nós trazemos ao nascer. Todos nós, ao nascermos, nós trazemos seis números, sendo que um dos números, que é o de missão, que eu vou falar rapidamente, ele só aparece para nós a partir dos 45 anos, mais ou menos. alguns podem aparecer antes, outros podem aparecer depois. Então, os seis números são a motivação, que é a soma das vogais do nosso nome, que nós conseguimos com a motivação, a impressão é a soma das consoantes do nosso nome, a expressão é a união das duas somas, o dia do nascimento, que é o número psíquico, o destino, que é a soma da data de nascimento da gente, e a missão, que é a soma da data de nascimento com a data, com o nosso nome completo. Então, a numerologia nos ensina a vibrar em harmonia com o universo, através da conscientização das nossas potencialidades e fraquezas, encontrando o equilíbrio com mais facilidade, o que nos leva a uma realização pessoal. A numerologia, ela nos ensina que cada letra tem a sua vibração numérica e energética, que vai influenciar na personalidade da gente. Então, quando consciente desses talentos, as pessoas são capazes de ocupar papéis de destaque, realizando mudanças dentro da sociedade. Então, se você tem consciência das suas vibrações, da sua energia, você vai ocupar determinadas funções de acordo com aquela vibração energética que você tem. Precisamos prestar atenção em como usar a nossa vibração energética dos números que nós trazemos no nome e na nossa data de nascimento. Nós escolhemos qual o lado que nós vamos vivenciar. Tem o lado luz e o lado sombra, o lado de equilíbrio e o desequilíbrio. Então, esse ajuste é feito por nós. É o nosso livre arbítrio. Então, nós somos a mistura dos nossos seis números que eu acabei de falar e esse blend é da nossa responsabilidade e a escolha em vivê-los plenamente. Então, nós vamos escolher viver ou não viver esses números que são nos dados pelo nosso nome de nascimento e pela nossa data. Você já pode ter ouvido falar que muitas pessoas mudaram a assinatura para fazer através de uma consulta numerológica. A nossa assinatura nos acompanha em momentos muito importantes. Fechar um contrato para realizar uma compra, para fazer qualquer procedimento judicial, qualquer coisa. Então, a nossa assinatura é a nossa firma, é aquilo que vai na frente da gente, é a nossa responsabilidade. Então, você já parou para pensar se a sua assinatura, se ela favorece essas transações, se é positiva para a sua vida, se ela tem muito rabisco, se ela tem muitos desenhos, se ela tem rabiscada no meio, se ela volta, vai para trás, vai para frente, pontuações demais. Você já observou? para calcular os valores corretos dessa assinatura é algo muito importante, pois existe um número certo para cada um de nós. Por exemplo, você passa numa vitrine, vou dar como exemplo, você vê um sapato bonito, você fala, que sapato lindo, vou comprar, entra, vai lá, só tem aquele sapato, só que o sapato não é o seu número. Então, você vai comprar esse sapato? Você vai ficar com esse sapato errado? Vai causar transtorno, desconforto, você não vai poder estar andando normalmente. Com a assinatura é a mesma coisa, é semelhante. A assinatura pode ser linda, você já está acostumado com ela, mas se ela não for a ideal para você, não vai lhe favorecer. Então, para a nossa assinatura, para que ela possa dar partida a essa prosperidade, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes importantes. Eu já falei, são esses traços que não podem estar puxados para baixo, para trás, rabiscar a assinatura. Tem gente que assina parece um negócio do coração ali, aquele exame de coração, e depois dá risco em cima, mas daí são pontos desfavoráveis a uma assinatura. Então, para fazer a mudança da assinatura, apenas um numerólogo que seja experiente, ele pode lançar mão dessas técnicas especiais para saber as vibrações que as vogais e consoantes do seu nome irão emitir e o que elas poderão atrair para você. As suas conquistas materiais e espirituais serão alteradas com a nova assinatura. Por isso, é preciso ter conhecimento numerológico para fazer essa alteração com tranquilidade e com certeza. É um trabalho artesanal, é um trabalho difícil, feito apenas para os adultos. As crianças não podem fazer esse acerto de assinatura. Ele irá te ajudar, o numerólogo, no caso, a encontrar as assinaturas para as suas sequências negativas, números cárnicos que sejam de acordo com as boas vibrações para a sua vida. Para o adulto, qualquer tempo é tempo para fazer esse acerto, essa harmonização de assinatura. Essa assinatura vai ser chamada de assinatura positiva, assinatura cabalística, assinatura de poder. Entendeu? Então, muitas pessoas têm buscado por elas, pois desejam ter mais harmonia, mais prosperidade em suas vidas através dessa vibração. Porém, é preciso compreender exatamente o que é essa assinatura, o que ela realmente faz na vida de quem a utiliza, evitando alguma frustração no futuro. Quando falamos da numerologia aplicada nesta assinatura, nós estamos falando das letras que são convertidas em números e, assim, a assinatura cabalística é um conjunto de números que formam uma espécie de código de barras contendo várias vibrações. Vou mostrar aqui para vocês um triângulo invertido onde nós vamos ver esses valores que são dados às letras. Abaixo, observa, Paulo Acos Ribeiro, abaixo do nome dessa pessoa tem os valores das letras. Certo? Então, esses valores são espécies de código de barra que nós vamos decodificar. e esses códigos cada letrinha tem o seu valor numérico. Certo? Observem que essas vibrações desses códigos de barra é o que nós chamamos de arcanos que são formados a partir da junção de dois números. Por exemplo, 81, 16, por aí vai. E colocando os valores numéricos das todas as letras nós vamos ter os arcanos do nome todinho da pessoa. Arcanos são enigmas que a gente tem no nosso nome. eles podem surgir sequências, observem que tem 777, 444, e essas sequências elas significam obstáculos que eles precisam ser removidos para que haja uma boa harmonia na sua assinatura. Aqui eu peguei só o primeiro nome da pessoa, a letra P vale 8, o A vale 1, o U vale 6, L vale 3 e o A vale 1. Paula, então nós vamos observar que a pessoa tem os arcanos 81, 16, 63 e 31. Então as vibrações desses arcanos elas servem para atrair energias positivas para a vida das pessoas, mas se a pessoa está passando por um momento difícil é feito um estudo com o intuito de atrair a possibilidade que irá ajudá-la a atingir os seus objetivos, porém essas vibrações não anulam as vibrações originais do nome de batismo. Então observe que a assinatura a Paula ela tem vários arcanos aí e cada um tem um significado. assinatura cabalística é um complemento do mapa numerológico cabalístico pessoal. Assim, sem ter um mapa cabalístico de boa qualidade é impossível tirar um melhor proveito. Afinal, a assinatura sozinha não tem poder de transformar a vida de ninguém. Apenas será um simples fato se utilizá-la. Então, para que a assinatura tenha resultado você tem que vibrar os seus números, os números dados no mapa. Então, conhecer os nossos números pessoais é muito importante, pois é somente através deles que temos as informações necessárias para a nossa própria evolução. Aqui nós temos o mapa numerológico pessoal. É um importante instrumento orientador de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritual e material com o qual podemos traçar o planejamento de nossa vida e tirar o máximo proveito dela. Quem não se conhece não acontece, assim diz a Vanice. A numerologia cabalística é um despertar de consciência. agora nós vamos concluir e concluindo da mesma forma que nós precisamos de um telescópio para observar as estrelas ou um microscópio para enxergar uma bactéria, a guemátria permite acessar esse conhecimento que não está visível a olho nu. é um pensamento de David Zummerkorn. e aí Legenda por Sônia Ruberti